Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais uma noite de The Last Spell. Hoje a gente vai jogar a noite 11 e com alguma sorte, a gente talvez consiga chegar na noite 12. Bom, eu não sei nem por onde começar, depois que o jogo fez o update lá, mudou os perks e tal, e eu ainda tô meio perdido, até porque não tem como eu jogar em off, porque o jogo só tem um save por enquanto. Até dá pra fazer outro save, mas eu fico com medo de mexer nos arquivos do jogo, corromper, enfim, aí eu não tô jogando um save em off também. Enfim, vamos começar pelos levels, que eu acho que vai ser mais fácil por enquanto. O Junko pegou nível 10, ele pode ganhar mais Physical Damage, Critical, deixa eu ver o secundário. Resistance, olha, ele ganhou mais um negócio de experiência. Eu ainda não sei se a gente pode subir de nível infinitamente, né, nas noites. Eu imagino que sim. A gente vai pegar mais Resistance Reduction. E provavelmente Resistance? Ou então mais dano físico? É, eu acho que eu vou pegar mais dano físico, porque se vier mais Boomer, a gente tem que continuar mantendo o dano alto. Pra ter como matar os Boomers o mais rápido possível, né? E agora sim, a quinta linha de Perks. Night Wall. No quinto turno da noite, ganha dois Action Points e dois Move Points por três turnos. X. Qualquer Debuff, Poison e Stun dura um turno a mais. Não é pra gente. Quando atacar um Tile dentro da cidade, ganha 10 de precisão e 30 de dano. 30% de dano. Hum. Esse aqui vai ser potencialmente interessante pra gente. Porque eu espero que com certeza os bichos consigam quebrar a defesa hoje, né? Eu provavelmente vou ter que usar Trabalhador aqui pra revelar a lista. Porque se for uma noite só com esses bichos básicos, eu não pego o Rex. Mas se vier um Boomer aqui ou sei lá o que mais, aí eu vou ter que pegar o Rex, né? Então eu acho que vale a pena usar esses dois Trabalhadores pra ver o que vai acontecer. Que bicho é esse aqui? Esse aqui é o boi da cara preta. Quer dizer, o boi da cara vermelha? Parece um boi. Tem oito deles. Deve ser o cão chupando manga. Literalmente, né? E aqui é o lanceiro, parece. Ou é o arqueiro. É, não sei dizer se é uma lança isso atrás dele. Ou se é... De repente é uma flecha e aqui é o arco. Enfim. Eu sei que não vai vir os Boomers. E esse cidadão parece que vai entrar na cidade como se estivesse jogando boliche, né? Arrebentando tudo. Então eu vou pegar aqui o... O Don't Panic. Provavelmente. Mas deixa eu ler os outros. Mais 2% de dano pra cada ataque recebido durante a noite. Então aumenta o dano de quem é tanque. 5% de chance de regenerar um Action Point e depois matar um inimigo. Putz, mas esse aqui também é bom pra lança, hein? Você dá a lança. Arrebenta 9 bichos. Já é... 9 vezes 5% de chance de recuperar um Action Point. Critical regenera mana. Esquivar de um ataque. Garante um Action Point no próximo turno. E agora eu não sei. Precisão ou dano. Porque... Se a gente tiver mais Action Point, é potencialmente mais dano que a gente causa. Mais do que esses 30%. Então eu vou pegar o Energizer de aqui. Usei meio que os Trabalhadores ali à toa, mas... Enfim. Kion. Nível 9. Vida não. Dano físico não. Esquiva não. Resistência não. Tudo não. Precisão. Critical Power. Precisão, né? Apesar de a gente ter o Precise Shot. E aqui a gente dá um Re-Hole. Magic... Range de Damage. E mais um Perk pra ele. Pegar dois Action Points no quinto turno. Eu não sei se a gente sobrevive em cinco turnos. Pra falar a verdade, eu não... Eu não presto atenção em que turno que a gente tá. Eu acho que o Energizer de pro Kion também vai ser interessante. Por causa de todas as Skills em áreas que a gente consegue dar. Mas deixa eu segurar. Porque talvez a gente pegue uma arma melhor. Vamos ver o Perk depois. Lamasse. Magic Damage. E... Precisão. Opportunistic. É, de todos esses aqui, o melhor seria a Precisão. E... Lamasse tá com o Perk, suato. Tá tudo errado aqui. Relay Ability em Alvos Isolados. Eu acho que é o melhor que a gente pode pegar, né? Eu acho que eu vou pegar o TRP aqui. Porque... Eu não sei como é que esse bichão aqui... Funciona. Mas se não tiver ninguém em volta dele... Pelo menos o dano nele é um pouquinho melhor, né? E aí quando a gente pegou aqui... Abriu tudo até lá embaixo. Muito bom. Infelizmente, ele tá nível 9. Mas a gente não vai poder pegar... O Perk da última fileira, né? Se bem que... É. O Kion é nível 9. A gente vai poder pegar o da quinta linha. Mas ele não vai poder. Por causa do... Do update. Sem problemas. Katarine. Resistência. Critical. Armor. Provavelmente resistência aqui. Se bem que ela já tem 15%, né? Como é que eu desconfirmo? Fecha. Talvez seja melhor um pouco de armadura pra ela. Ou talvez seja melhor a da Hi-Ho. Não sei. Nessa altura da Run... Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. Aumentar o Momentum seria interessante. Por causa da espada. Mas eu acho que eu prefiro precisão aqui. Porque ela já não tem muita também. Vou dar um Hi-Ho, vai. Physical Damage. Tá. Mais um Perk. Eu vou segurar o Perk dela também. Então falta... Leland e Lola. Ok. Vamos pegar as coisas aqui. Infelizmente não teve item. Eu não acho que a gente vá... Olhar o Oráculo agora. A não ser que eu queira fazer aquelas torres lá, né? Mas não sei. Bom, vamos dar uma olhada. Só pra ver se tem alguma coisa assim nova. Que chame muita atenção. Porque eu acho que agora eu prefiro guardar... Todas as essências e tal. Ah, can you give me more power? Você pode me dar mais poder? Ah, meu querido pequeno humano. Impaciente. Como seu... Short-livered aqui. Seu parente... De pouca vida? Não. Ela não pode me dar mais poder. Só pode vender, né? Porque aqui o que a gente tá fazendo é comprar mais poder. More cloth armor. Ah, por que que isso aqui é novo e custa só 800? Vai ver um achievement novo que veio com um update? Não sei. O que não faz sentido. Nessa altura do jogo a gente desbloquear alguma coisa que custe. 800. E deixa eu ver aqui. A gente ainda não sabe o nome dela, né? Desbloqueia a construção do ferreiro. Podendo craftar melee weapons. E aí tem a construção do arqueiro e a construção do... Do mago. Que pode craftar armas de ranged e mágica respectivamente. O set do demônio. Ah, tá certo. Me parece apropriado pra noite que a gente vai jogar. O set do lobo solitário. Sobreviva a décima noite. Ok. E o set do... Commander. Que é ter um herói no nível 10. Pelo menos a gente tá desbloqueando aqui... Mundos e fundos. Eu fico... Eu fico imaginando se a gente vai ganhar algum tipo de bônus. Se a gente conseguir combinar todas as peças de um set. Igual em jogos de... Sei lá. De RPG e... MMO RPG. Quando a gente combina... Tudo de um determinado set a gente ganha um bônus extra. Porque não faz muito sentido a gente ter todos esses sets e ser só... É... Sei lá. Só skin de item, né? Se bem que... Se for só skin de item também não tem nenhum problema. Tá. Loja. Calma. Tá no level máximo. O que a gente pode comprar? Espada nível 4. Adaga nível 4. Mas eu já tenho. Powerstaff nível 3. O Leland já tem um Powerstaff nível 3. Longbow nível 4. Provavelmente eu vou dar esse Longbow nível 4 pro Kion. E vou dar o Longbow dele lá pra... Pra outra aqui. Eu não lembro o nome agora. Lola. Barão Cape. Reliability 25%. 9% de dano. Skill range. Resistance. Me parece bom. Que a gente tem as Barão Cape mais fracas, né? Tudo mais zero. Tá. Então se eu comprar o arco com a Barão Cape são 149 de gold. E essas armaduras aqui? Hã? Eu não sei. Eu fico olhando pras armaduras e... Nenhuma delas... Me anima pra... Pra gastar gold. Não sei por quê. Olha aqui o capacete do... Do lobo solitário. 25 de Reliability. Aí vale a pena. Aí gostei. Skill range. No Trinket. Tá. Vamos comprar o arco. Porque esse eu vou comprar mesmo. E vamos comprar essa Barão Cape. 524 de gold. Eu acho que eu vou comprar esse... Elmo aqui pra um dos arqueiros. Até porque a gente não tem... Praticamente Elmo com ninguém. E 25% de Reliability é legal. Calma. Deixa eu só ver. Pra quem eu mandaria? Pra Lola? Qual é a Reliability dela? 40%. E o Kion tem 60%. E o Kion tem 60%. Só que a gente já tem 100% nos isolados, né? Poderia... Dar o capacete pra outra pessoa. Ela que também tem 100% nos isolados e tá com a vida cheia. Junko nem pensar que vai mudar de capacete. A gente poderia dar o capacete com Reliability e sei lá, pro Lamassi ou... Pra qualquer outra pessoa, né? Ou então pro Leland. O Leland tinha... Pouco Reliability. Ou melhor, nada. É, então tem gente pra usar esse capacete. Vem pra cá. Varinha nível 3 com Propagation Bounce. Parece uma boa pro Leland também. Porque a varinha dele é nível 1. E aí a gente ganha uma opção melhor de bater de longe. Quem mais tá com... É, seria bom se a gente encontrasse uma lança melhor, né? Porque o Junko tá segurando a onda com a lança mais 2. Fora isso, eu acho que a gente tá com uma... Um conjunto de armas até interessante. Infelizmente não tem como eu pegar uma lança mais forte. Eu poderia dar uma espada mais 4. Pro Junko. Mas aí é perigoso. Porque a espada não bate em área da mesma forma que a lança bate. E a espada a gente precisa se posicionar e tal. E o Junko já é... Especialista. Ele não pode usar duas armas. Fica difícil pra ele. Death Ray Scroll. Vixe. Não acho que isso não. Sword Blast Scroll. Não acho que isso também não. É, eu acho que eu não vou comprar mais nada aqui. A gente já fez bastante compra. Deixa eu equipar. O Kion... É o arqueiro mais forte. Vai ganhar o Long Ball mais 4. E aí a Lola vai ganhar o Long Ball mais 3. Aí o capacete pode ir pro Leland, né? É, com 0 de Reliability. Junto com a varinha mais 3. E essa capa aqui pode ir pra qualquer um que tenha a capa melhor, né? Ó, a Baron Cape mais 0 no caso. Por exemplo, o Kion. Se bem que ele já tem o Reliability, né? Ele não precisa. Mas o Skill Range é boa. Skill Range influencia a lança? Só no Skiller. Mas a gente não pode trocar o Trinket do... Do Junko. Então, negativo. Skill Range influencia a espada. A gente podia dar... Essa Baron Cape pra Katarine. Porque ela pode dar uns dashes mais... Mais longe. Excelente. A gente ainda tem uma Adaga mais 3. E eu acho que eu vou vender o resto. Porque eu não tenho muita esperança de sobreviver a essa noite. Então, todo o Gold que a gente possa usar aqui de alguma maneira é útil. A Adaga mais 3 eu vou segurar porque... Ainda é relevante, né? Uma arma mais 3. Tá. Agora que a gente já decidiu... Armas. A gente pode pegar os... Os atributos aqui. Agora que eu vi o Leland tem um Action Point extra. Definitivamente um Action Point é melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa pegar, né? Precisão. Propagation. Propagation Damage? A gente tem Propagation? Não. Tem Opportunistic. Então, eu acho que eu vou pegar... Precision? Ou Accuracy? O que é chamado de Accuracy, não Precision? Sei lá. Mas de qualquer maneira, a precisão aqui... Porque os bichos agora começam a ter esquiva, né? Mesmo com o Ster e Amy, a gente precisa de ajuda. Leland, o que é que eu pego pra você? Você precisa de tanta coisa. Você precisa de mana. Você precisa de vida. Basicamente, você precisa morrer e nascer de novo. Opa. Então a gente pega o Play Dead. É, mas se ele morrer e eu não passar da noite, né? Aí ele não revive. Aí não adianta nada. Eu acho que eu vou pegar o Trift pra ele. Não vale a pena pegar o Cherry Picking, porque o Power Staff bate em área, né? A gente não vai pegar o bichinho isolado. Valeria a pena eu pegar o Confidente se eu conseguisse curar a vida toda dele. Mas ele tem muita vida. Eu posso curar a 150. Eu curo 150 e não cura tudo. E assim, eu ainda preciso curar, tipo, a Katarine. A Katarine precisa de 100 de cura. Eita, eu vou ter que dar um upgrade no tempo. É. A gente faz esse upgrade. E aí a gente cura 125. E aí a gente faz esse upgrade. Porque a cura grátis vai curar 90. Aqui falta 101. E aqui... É. Então a gente dá essa cura lá. Ou... E a gente dá essa cura aqui. Ou também. Então agora o Leland pega Confidente. Que aí ele vai ter 50% dessa Relayability com mais 25% do... Do Capacete. Não vai ter mana, mas... Enfim. Não dá pra ter tudo também, né? Ele era o cidadão do crítico, mas... Fica difícil. Depois que os perks embaralharam... E a gente também perdeu um perk aqui no soco, né? Que... Só... O crítico só conta pro soco. Mas eu não estava preparado pra isso ainda. Enfim. Falta o level da Lola. Agora ela tem... Dois arcos mais três. Dodge, mana... Block, Magic Damage, Physical Damage... Resolated, Stam, Momentum... Tem que rolar tudo aqui, porque... Nada disso ajuda. Ou Resistance... Agora veio três bons. Qual é o Relayability? O Relayability dela é 100, né? Se o alvo estiver isolado. Ou melhor... 90, se o alvo estiver isolado. 90 é alto o suficiente. A gente pode pegar outra coisa aqui no perk. Ou a gente pode economizar mana. Ou começar a pegar alguma coisa de dano. Tipo o Lone Wolf. Bem que ela é só nível 7, o Lone Wolf não vai... Não vai encaixar muito bem pra ela. Acho que o melhor que a gente pode pegar aqui é Trifit. Porque... Seria legal pegar a Especialista pra ela. Porque ela ganhou uma carga de cada skill. E ganhar uma carga de cada skill dessa... Por exemplo, de bater em área aqui... É muito bom. Só que... A gente teria que ter... Oito Action Points pra poder usar os dois. Duas skills de cada, né? E ainda gastaria 6 de mana. Então pra pegar Especialista... Eu teria que pegar também o Trifit pra ajudar com a mana. Porque ela não tem isso tudo de mana regen. Ah, antes de eu pegar o Perk... Como é que a gente vai ficar de mana? Eu tenho que curar... Leland. Eu tenho que curar... Lola. Com 15. Eu tenho que curar... Lamasse com 14. Eu tenho que curar aqui um... Com 6. Ficou difícil, né? Eu vou ter que dar os dois Upgrades aqui. 16 com 3 vai dar 29. Quem precisava de 14? Aqui precisava de 16. Então... Toma. Aqui pode ser que a gente use 16 também. É, já vou usar de uma vez porque... Tá legal ali. Aqui é o Junko. O Junko não precisa. E aqui o Leland precisa de... Precisa de 22 de mana. Tá procurar 12. É, a alternativa seria construir outro posto de mana. Nossa, habilitou um monte de coisa aqui. Blacksmith. Aí, as três construções novas. Cada uma é 70. Caramba. Mas aí não dá pra gente construir de tudo. Numa run só. Porque não tem nem espaço pra colocar todas essas construções aqui. Eu vou fazer um ferreiro desse. Porque assim... Já que a gente vai morrer... A gente morre experimentando, né? Pelo menos. Me parece uma boa ideia. Ah, aí eu uso um trabalhador. É o mesmo esquema, então... Do item. Só que ali o Armor Maker produz item defensivo. E aqui vai produzir um item melee. Mas é aleatório também. E aqui só produzir o lixo, né? Porque a gente tem... Tudo melhor. Eu teria que aumentar o nível. Cadê? É, mas... Não dá pra gente ir numa run só. Pelo menos eu acho que não dá. A gente evoluir tudo de todas as construções, né? Se bem que eu não tenho as minas aqui no nível máximo. Então... De repente se eu tivesse focado nela mais cedo no jogo, né? Talvez se a gente tivesse muito mais gold pra poder... Sei lá. Fazer alguma coisa. Ou fazer muito mais upgrade do que eu tenho agora. É, esse martelo mais dois... A gente pode vender. Vendeu 10 de gold. Então talvez o esquema dessas construções... Seja a gente construir uma delas... E fazer o upgrade, né? Porque aí a gente teria gold suficiente pra isso. Ah... Tá na hora de puxar a névoa pra trás? Eu acho que eu quero empurrar a névoa pra trás. Ainda mais porque... Eu não sei que bichão é esse. O boi da cara vermelha aqui vai ser perigoso. Ah... A proporção... Tô nem aí. Eu acho que eu vou... Usar os trabalhadores aqui pra pegar mais... Mais gold. Poderia ainda pagar gold pra aumentar um trabalhador na casa. Caramba, mas é muito gold que a gente tem que ter pra fazer todas essas coisas. 5 de produção. Ou seja, eu precisaria... Eu vou subir o nível aqui. Vamos experimentar. Já que eu não vou passar dessa noite mesmo. E aí paga aqui. Porque aí com o trabalhador... Eu pego 5. E mais 5. Continuou o mesmo martelo mais 2, né? Ou seja, mudou nada. Pegar esse aqui porque eu vendo por mais. E aí no próximo... No próximo dia, né? Se a gente sobreviver, a gente ganha um item direto. É. Não sei. Eu acho que talvez... Tenha formas melhores de construir a vila aqui. E... Pra gente chegar no final do jogo com uma economia melhor, né? Que por enquanto... Não sei. Não foi uma boa. Tá. Vamos ver aqui os perks e os levels que faltam. Então, o Kion... Ele tem o Lone Wolf. E eu vou pegar Energized pra ele. Por conta do ataque em área e tudo mais. Se bem que o Long Ball, o melhor dele, não ataca em área tão bem, né? Ah, vamos testar. É a primeira vez que eu tô pegando os perks aqui da quinta linha. Então... Tem que fazer teste mesmo pra ver o que é bom e o que não é, né? A gente pode pegar Relentless por causa da espada. Ou Thrift por causa da mana. Ou Lone Wolf também. Mas aí, se a gente pega muito Lone Wolf, começa a ficar complicado. Ou a gente pode pegar... Veneno. Pros bichos que baterem e tomam dano. Life Steel. Vou pegar o Relentless. Falta só a Lola. Caramba, deixa que... Eu vou falar de novo, Maísa. Esses perks terem mudado de posição... Deu um nó na minha cabeça muito grande. Que agora eu já não sei mais o que fazer. Vou pegar o Lone Wolf pra ela. Apesar de que eu não acho que seja uma boa ideia. Mas tem alguém que pode usar o Lone Wolf bem... É um arqueiro, né? Physical, Magical, não. Block, Mana, não. Resistance Reduction. Ah, é. Aqui a gente já tinha rolado uma vez. E aqui eu vou rolar também. Angel de Damage. Ok. Ainda falta um trabalhador. Vou pegar uns materiais aqui. E, enfim... Eu vou ter que reconstruir toda a cidade, né? Mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter material pra estudo. Pronto. E isso aqui foi o que deu pra fazer... Calma. Faltou aqui os... Mais 35. Então, talvez eu consiga... Ahn... Não vai ter como... Fazer mais um portão. Mas dá pra fechar aqui. E ficou faltando um buraco ali. Tá, mas assim foi o que deu pra fazer. Em termos de defesa. A gente vai morrer. Mas... Vamos morrer com a sensação de que estamos protegidos. E agora sim eu acho que a gente pode... Começar, né? Eu posso até gastar o gold. Porque ainda tem mana pra recuperar. Por exemplo, aqui... Do Leland. Falta 10 de mana. Eu poderia construir outro poço. Ou poderia reconstruir o Scavenger Camp que eu... Perdi da outra vez. Eu vou construir um poço. Porque pelo menos o poço consegue... Ajudar a gente assim imediatamente, né? Que eu não acho que a gente vai sobreviver pra pegar o material da próxima... Ahn... Do próximo dia. Mas enfim, estamos prontos. Pode vir, noite. Pode vir que a gente não tem medo. Quer dizer, tem assim... Calma. Não vem com muita força, não. Olha o tamanho do bicho ali. Bulk. O bicho tem três cabeças? Ah, agora sim eu entendi. E deu mais medo também. Bom, eu mudei um pouco a formação aqui. Porque os dois arqueiros tem... O Lone Wolf, né? Então botei eles em lados opostos. Segurando sozinho. Porque... O Junko que a gente tinha deixado aqui embaixo... Ele tava meio que subutilizado, né? Porque ele não conseguia sair muito dessa região. E foi difícil ele chegar aqui na última noite. Então... Eu tô experimentando mudar a posição dele dessa vez. Enfim. Vamos começar que a noite é longa. Eu vou dar essa skill aqui só porque a gente pode acertar... Bastante gente. Ainda matou um. Poderia dar outra, né? Porque aí a gente afeta o máximo de bicho possível logo no início. Tudo bem que a mana vai embora. Mas a mana vai embora mesmo de qualquer jeito. Já tem uns bichos aqui na muralha, né? Talvez seja melhor... Eu chegar pra trás pra ter uma linha de visão... Já melhor pro próximo turno. Dessa vez eu não vou ficar pensando muito não porque... A gente vai morrer. O bicho tem 715 de vida, 80% de stun resistance, 50% de block e ainda faz entrega no iFold nas horas vagas. O cidadão é brabo. Só que eu não tenho nem rende pra chegar lá. Mas seria bom se a gente... Se a gente começasse a se posicionar. Porque eu vou precisar dar... Um canhão de dano nesse bicho, né? E se eu segurar a mana? Tipo, não gastar. O lanceiro agora tem 260 de armadura e mais 220 de vida. Bom, então a gente usa mana com Magic Missiles porque... Aí é a forma mais eficiente da gente causar dano, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí eu dou outro. Tem como matar esse lanceiro? Não tem. Pelo menos o bicho não anda muito, né? Tá, se eu mato o lanceiro aqui... Caramba, os bichos estão muito mais fortes do que a gente, né? Eu preciso descobrir uma forma de pegar armas... Mais quatro ou até mais cinco. Porque eu acho que vai até o mais cinco, né? Deve ser na forja. Porque normalmente não tem vindo pra gente. Aquela adaga mais quatro que a gente tem ali foi porque eu comprei. O que você faz, amigo? Muitação causada pela Misty... Pode ser muito monstruoso e poderoso. E os Bukies são um perfeito exemplo disso. O ataque deles é devastador. E eles podem usar a força pra... Atacar pedras nos heróis? Tá de sacanagem. Range melee. Range de um a cinco. Eita. Então a gente não fica seguro atrás da muralha, né? Porque agora ele é tipo um arqueiro também. Tá, e se eu parar lá embaixo? Pra dar um oi pro bicho. Depois tem como voltar? Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu... Guardar um action point tem como voltar. Bater com o momento. Caramba, o nosso momento tá dando duzentos e tantos de dano. Vai tirar quatrocentos do bicho. Eu só espero que ele não exploda. Aí agora eu posso mudar pra adaga. E a gente já deixa um... Um venenozinho no cidadão. Ou dois. Ele não explode. Ok. E agora a gente usa a espada pra... Voltar. Que de jeito nenhum que eu quero ficar perto de... De tudo isso aí. Lola. Lola. Aqui a gente acerta cinco. Aqui também. Mas aqui a gente acerta os mais perto, né? A Lola agora tem... Sete action points. Então tem flash aqui pra dar em V&D. Vamos pegar os da frente primeiro. Aqui é kill. E esse cidadão isolado. Não é kill, mas é quase. Agora é. Você também tá isolado. Morre. Não vale a pena a gente gastar mana agora. Vou esperar os bichos se acumularem mais aqui, né? Enquanto isso, a gente vai enfraquecendo quem é potencialmente mais perigoso. Vou bater nesse porque se tá isolado, a gente tem chance de matar. Muito bom. Lelante. Você e sua varinha mais três nova. Infelizmente não tem um portão pra você aqui. Você vai ter que ficar na vareta. Seu multi-hits é seis, né? Então vamos de multi-hits que... Tá valendo muito a pena. Calma, a gente pode... Chegar um pouco mais pra dentro. Eu tenho perk de multi-hits nele, não tenho? Não. Caramba, o multi-hit deles é seis. Naturalmente. Dezoito de mana. Dezoito de mana não vai ter mana até o final do... Até o final do dia aqui, né? Caramba, ele tá critando muito. Aí, na hora que vai bater no cidadão de armadura que eu preciso que crit... Ele não crita. Não, não vamos teleportar lá pra frente. Não seria uma boa ideia. Eu posso pular a muralha? E eu acho que isso não foi uma boa ideia. Porque pular a muralha é uma skill. E agora eu não posso voltar. Socorro! Joko, me ajuda. Aqui a gente mata três. E aí a gente usa... Skewer. Por causa do Armor Piercing. Dá pra usar duas vezes. Uma em cada. E... Vambora. Vambora que... A jogada ali não foi muito boa. Sobrou um Action Point... No Leland. Aqui dá pra bater? Não dá pra bater. Só dá pra... Dá pra dar uma leve debufada. Por que não, né? É que a gente não tem mais nada pra fazer. Bate ali. E tira a precisão do cidadão. E agora a gente corre. Todo mundo tá posicionado? Eu acho que sim. Esse aqui é o segundo Bulky. E o Seer lá tinha falado que vão ser oito, né? Os bichos estão muito espalhados pra Lightning Strike. Aqui tá melhor, né? Em termos de compactação. Se eu vier pra cá... Dá pra soltar um Lightning Strike aqui e potencialmente fazer uma festa. Mas aí eu preciso saber se a Katarine segura esse lado. É meio difícil. A gente pode atravessar aqui e parar na frente desse. Aí atravessa aqui e volta. E só aí já são cinco Action Points. E aí dá pra andar pra cá e de repente bater com a adaga... Com o Armor Piercing. Mas não vai matar. E aí a gente volta. Então... Com sorte eu mato cinco. E é só isso. Passa pra cá. Volta aqui. Adaga. Se bem que a gente bater com o Isolado aqui... A gente vai tirar mais dano do que bater com... O Armor Piercing. Não matou, mas foi quase. E aí agora a gente deixa o Lanceiro entrar na cidade. Porque aqui a situação é mais perigosa. Pelo menos eu acho. Aqui a gente não está ganhando o Perk de... Eu teria que chegar um pouquinho mais pra baixo, né? Tipo aqui assim. É. Agora aqui a gente ganhou o Perk dos 10% de dano. Long Ball mais quatro. Enfim. Vamos soltar o Lightning Strike aqui. Porque esse era o plano desde o início. E aí com esses quatro Action Points a gente pode tentar... Defender alguma coisa. Só que ficou ruim o posicionamento que tem uma balista na minha frente, né? E eu não posso andar mais. Então eu só posso bater no Cidadão lá embaixo. Ficou ruim esse turno, hein? Ou então usar a mana absurdamente aqui pra acertar alguém, né? Também não é muito bom. Eu posso transferir dois Action Points pra alguém. Mesmo assim, não vai fazer com que eu consiga matar o Lanceiro. Se bem que aqui de longe a gente poderia... Chegar perto e jogar o Poison lá, né? E aí mata esse e aquele. Não tem linha de visão? Como assim? Ah, é porque a... A balista tá atrapalhando. Deixa eu ver se por aqui dá. Agora dá. Pronto. Agora a gente mata o Lanceiro. Ele não vai entrar na cidade. E por enquanto a gente fica por aqui mesmo. Ela tem o Pork? Tem. Então, aqui a gente ainda tem dois Action Points. Dá pra bater no Cidadão lá embaixo. Daria pra usar multi-hits, mas eu não tenho... Visão de ninguém. Eu poderia dar o Debuff. Porque aí é pegar uma galera aqui atrás. Acho melhor do que matar um bicho. Porque o Kion ainda tem o turno dele, né? E agora o Cidadão ali tem menos resistência. Então a gente consegue dar um... Um Snip Shot. Com um não vai matar, mas com dois vai. Oh, linha de visão. Oh, linha de visão. Agora dá. Nossa, mas quase. E aí a gente pode pegar todo mundo da frente assim. Quase morreu todo mundo. Quer dizer, quase morreu os que estão na frente, né? Mas eu ainda vou precisar atacar uma chuva de flechas lá embaixo. O problema é que eu não tenho range. E eu não quero chegar muito perto. Assim eu mataria o bicho. E assim eu também pegaria sete, né? Que não é uma má ideia. Seria legal se esse bicho explodisse. Pra ajudar a gente. Pra matar o resto. Mas eles não explodem. É meio triste. Tá, longbow. Tem o dano isolado e tal, mas... A gente não vai conseguir matar, né? Caraca, esses lanceiros estão com muita vida. Os bichos estão muito fortes aqui na... Na noite onze. Ah, tá meio absurdo. Provavelmente a parede aqui vai cair. É, com certeza a parede vai cair. E aí as coisas vão ficar mais legais a partir do próximo turno, né? Aqui embaixo tá mais tranquilo. Nossa, eu ainda não joguei com a Lola. Calma. Aqui a gente acerta seis. Aqui a gente acertaria sete. Só que eu não tenho range pra atirar nesse ponto. Eu tenho range pra atirar nesse ponto. Eu acho que eu vou atirar nesses seis aqui. E a gente vai dar tight volley nos da frente. E aí a gente faz o que? Mata todo mundo que tá na frente aqui. Ou ainda a gente... Ainda pode dar um Arctic Blast. Eu acho que eu prefiro o Arctic Blast aqui. Pra pegar a maior quantidade possível. Pelo menos aqui a gente já mata dois da frente. E potencialmente segura uma galera de trás. É, mas... Praticamente não estudamos ninguém. Esse cidadão tem 34% de chance de esquivar. Não tem mais. Faleceu. É, por enquanto só a Lola aqui tá indo de boa, né? O resto do pessoal aqui tá... Tá meio que sofrendo já. Não. Não queria ter mexido. Eu queria ter... Clicado no Junko. Hum... Tá. O Junko pode andar pra cá. E triple swipe. Triple swipe. Não tem muito bicho nessa área, né? Talvez o Junko tenha que ir lá pra cima. Calma. Vamos resetar aqui os movimentos. Vou usar o Leland primeiro. A gente pode bater assim. E depois combar com... O Opportunistic. Ou eu posso fazer isso de trás da muralha. Então esse combo seria 3 action points. Sobraria 4. 4 action points. Eu posso bater em você. Em você. Em você. Em você. Eles têm muita armadura. Mas aí a gente crita, né? Vem pra trás. Troca de arma. Ai, eu preciso chegar mais perto. Sim. Agora... Opportunistic nesses 3. Não matou nenhum dos 3. Eu chego pra trás. Eu não pego o pessoal lá de baixo. Com o Magic Missiles. Se eu fico aqui na frente. Aí eu até pego. Só que eu não vou matar esse primeiro. Chegar pra trás, né? Porque o cidadão bate com 2 de distância. Aí aqui... A gente pode... Ou bater. Se eu chegar perto. Ou... A gente... Começa a ir lá pra cima. O problema é que não dá pra saber se vai vir o Bulky aqui embaixo. Não dá pra ver na Névoa. Então, os que estão ativos nesse turno não... Não dá pra ver. E outro problema também é que se eu chegar aqui perto eu perco... O 10% de dano do Lone Wolf, né? Então, talvez seja melhor a gente... Ficar aqui embaixo mesmo. E se for pra subir... Eu vou subir com o Leland que ele... Ele consegue atacar de mais longe. E aí vai ser melhor. Se eu andar 2 e depois 1... Como é que eu ando... Eu posso andar 4 e bater nesse. Posso andar 2 e depois 1, 2, 3. Ah, ok. Então, a gente... Esse aqui tá executável. Mas eu não vou ter onde gastar meus action points de qualquer maneira. Que eu vou andar pra cá e bater no lanceiro. Eu não quero gastar mana só pra matar ele, né? Que não parece que vale a pena. Então, vamos gastar o action point só porque não tem... Mais ninguém pra bater. Pronto. Todo mundo andou? Bora aí. Veio um Bulk ali de baixo. Veio um Bulk aqui também. Do sudeste e do sudoeste. Aqui tá ficando meio difícil, né, Lola? Tá começando a vir muito bicho. Ai, caramba. Por onde que eu começo? Provavelmente a gente anda pra cá e dá 2 triple swipe. Ah, não tem range. Eu teria que andar mais um pra dentro. Eu preciso acertar o grandão, né? Tá, calma. Tá, calma. Tá, calma. Então, vamos voltar. Tá, calma. Leland pra frente. Ó, staff mais 3. Taca ele... Fuego. Vai matar o do meio. Então, antes... Calma. Cancela. Acho que eu fiz besteira. A gente ataca aqui, aqui, aqui. E aqui. E aqui. Aí, agora, se eu trocar pro cajado, também não mata. Bem que critou o cidadão, né? Ele ficou com 16 de vida. Eu não consigo executar. Porque o Fatality é com 15, né? E a gente errou o bicho do meio. Eu não preciso matar o gordão agora. Porque ele tá bem longe ainda. Mas a gente tem que impedir que os bichos entrem aqui. Critou. Critou quando eu importava. Assim que é bom. Aqui a gente pode andar pra frente e triple swipe. Ah, por aqui eu pego o Bulk. Excelente. Tirei nada do bicho, né? Mas tudo bem. A gente dá outra. Pelo menos foi metade da vida. Dá pra andar um pra cá. Enfraquecer esse povo. E ficar pra cá. Ok. Ok. Olha quanto bicho. É, o problema do... Do Bulk aqui é que ele é mais dois. Se bem que, mesmo com o Short Bulk sendo mais dois, a gente ainda consegue... Fazer uma baguncinha, né? Aqui eu acerto cinco. Aqui também. Se eu chegar pra cá... É, tem muito bicho e é difícil de pegar na galera. Aqui que seria bom pra gente tá com... Com o Lanceiro. Eu vou atirar assim porque aí pega mais perto da muralha. E aí a gente dá mais um aqui. E aí agora a gente chora. Chora porque não tem mais nada pra fazer. Os bichos vão começar a entrar. Ah, pelo menos aqui a gente mata. Aqui tá isolado. A gente mata o Lanceiro que tá na porta da... Na porta de casa. Tá. Aqui pra esquerda... Não tá tão ruim. Apesar do cidadão estar vindo. A gente talvez consiga matar ele com a adaga. O problema é voltar depois. Se eu chego um pra frente, eu consigo dar quatro multi-hits nele. É potencialmente mata. Se não matar, vai ficar muito perto. Nossa, eu tô falando. A adaga é sensacional. Pra matar esses bichos muito fortes. A gente não é nem especialista em adaga. Tudo bem que a adaga aqui é mais quatro, né? Mas... Mesmo que não fosse. Mesmo que fosse aquela mais três. Olha o tanto de veneno que ficou ali pro cidadão. Ele ia morrer... De qualquer maneira. E aí, como é que a gente faz aqui? Mata quem tá na porta? Não tenho muito mais action point. Oxi! E aí, a gente fica aqui atrás do portão. Que a gente já fez o trabalho, né? Matamos lá quem importava. Aqui tá muito espalhado. Assim, a gente pode até matar alguns bichos. Mas... Eu preciso proteger aqui também, né? Se bem que ali parece que tem mais. Tem como eu acertar alvos suficientes? Não tem. Só se eu andar. É, eu vou andar pra trás. Aqui a gente não passa armadura. O bicho tem muita... Armadura? Pronto. Não pensa muito não. Só ataca. Só ataca que dói menos. Aqui a gente acerta seis próximos da muralha, né? Muito bom. E aí, Arctic Blast aqui na frente ou lá atrás? É difícil stunar, né? A gente tem stun mais 15. Então, a chance de stun é 65. Tem uma galera aqui com stun resistance, mas... O ruim é que se a gente bate aqui atrás, é bom. Só que aí fica um monte de bicho perto da muralha, né? O melhor seria bater aqui na frente. Mas mesmo assim, não mata todo mundo. Pelo menos eu stunou um. E ainda seria bom eu tacar um long... Um long qualquer coisa. Um sniper shot lá embaixo, né? Porque uma hora o bicho vai chegar perto. Ou então a gente mata o que tá na frente. Vamos matar o que tá na frente, então. Com alguma sorte, alguém vai chegar aqui pra ajudar. Alguém. Calma. O Junko consegue solar o cidadão aqui? 300 de vida. É, dois triple swipe e o bicho morre. Que parece que não tem bicho aqui. Tudo bem que na hora que eu passar o turno, vai dar respawn e tudo, né? Mas comparado com os outros lados, aqui tá mais suave. Então, de repente, a gente anda pra baixo. Já avisando ajudar no próximo turno. Eu vou ter que dar um hit aqui, porque senão... Depois eu não mato. E aí vai dar problema. Pode faltar dano, né? Na próxima turno. Acho que todo mundo andou. A pergunta é... Tá todo mundo safe? Aperta com alt. Opa, o arqueiro não tá safe. Nem aqui. Infelizmente, eles vão chegar aqui no Seer. Vão quebrar o Seer. Mas não tem muito que a gente possa fazer. Todo mundo andou. O Junko não tem movimento. Ai, tá entrando. O lanceiro deu a volta pra bater pra trás. Tá certo. Errou. E esse grandão vai atirar a pedra em mim? Ah, eu não tava na... Ele tava fora da range por um pouquinho só. Tá. Vamos ver se o Junko consegue... Dar o triple swipe aqui. Ou a gente pode dar o Skewer, né? Com armor piercing. Também... É uma boa. Três Skewer aqui. É possível a gente matar o bicho. Cinco de vida. Vamos chegar lá do lado do grandão e executar. Dá pra ir com três e voltar com três, né? Morre aí, grandão. Excelente. Vai poder matar os lanceiros aqui. E eu vou matar esse. Porque não tem mais nada pra gente fazer. Ok. Tá. Leland. Ele tá longe, mas tá perto. A gente vai perder os 10% aqui, mas... A gente precisa de ajuda, né? Seria interessante... Ah, aqui eu consigo teleportar lá pra dentro. E aí a gente só precisaria abrir caminho. Assim eu vou matar todo mundo, né? E a intenção é deixar o bicho vivo. Pra que eu possa teleportar ali. É, eu posso dar um power shot nesse. E aí... Eu entro lá. Seis de action point e sete de mana. Skill aqui. Pra dar o debuff. Aí a gente... Ixi. Ups. Eu não tenho movimento. Calma. Falha técnica. Falha técnica. Então eu tenho que matar tudo que tá em volta aqui pra... Pra não matar o Leland. Ups. Ok. Não dá pra dar outra, mas a gente... A gente tenta. Eu posso tirar a precisão do bicho pra de repente... O bicho não acertar o ataque dele em mim, né? Mas tem um monte de bicho vindo. Lola. Ajuda ali. Bala no povo. Só que eu tenho que matar esses que tão perto também, né? Tá, sobrou um action point. A gente tem a varinha mais três. A gente pode dar o socão. O socão não vai matar. Mesmo critando. O socão, na verdade, é um soquinho. Tá, o que que eu posso fazer aqui? Eu preciso andar. Eu não posso deixar o Leland aqui, senão ele vai falecer. Eu esqueci completamente que ele tava sem... Ponto de movimento na hora que eu teleportei ele pra dentro. Calma. A gente pode desacelerar os que tão mais perto. Não. Primeiro a gente atira assim, porque vai pegar seis. E matou uma galera que tá perto. Aí. O longbow aqui, mais três. Ah, não vai matar. Ele não tá isolado. Eu teria que gastar dois action points. Pra matar o cidadão. A gente tem que matar o cidadão, porque ele tá na range do Leland. E o bicho bate pra caramba, né? O power shot também não mata. Skillzinho aqui também não mata. Tem que ser o sniper shot. E depois mais alguma coisa. Se bem que agora ele não pode andar. E a gente reduziu o dano dele em 40%. Mas mesmo assim... Ele pode atirar um... Sei lá o que ali, né? E tirar 75 de vida. O que não é o ideal. Só que agora a gente... Talvez estuna os de trás. Esse aqui não é garantido de matar, né? 44 só de dano. O bicho bloqueia 50. Tem que ser assim. Porque assim é garantido. Ainda pega uns atrás. Ok. E aí sobrou um action point. Pra gente... Matar esse lanceiro aqui. Nossa, mas ainda tem um... Um cidadão na frente. Calma. Aqui a gente pode matar esse corredor. Esse povo aqui não vai conseguir chegar. Esse corredor vai chegar. Então... Mata você. Tá isolado, mas não vai morrer, né? Muita armadura. Já que eu não posso matar esse... Eu mato o outro, então, né? Tem que matar alguém aqui. Só que o outro já vai dar menos dano. Então eu gostaria de matar o cidadão... Que vai dar mais dano. Potencialmente, né? Que é esse cara. Ele tem 337 somando tudo, né? É, eu não consigo... Mas se eu acertar o cidadão aqui... Talvez ele não consiga chegar perto. Ainda pode pisar... É, ele pisa na armadilha e morre. Ok. Vamos continuar. Calma que a maratona não acaba. Uma skill aqui... Pra gente dar em área. Aí, outro skill aqui. Pra gente... Matar dois que tá dando pânico. Eu tô com a arma certa, né? Não. Aí, aqui a gente mata você. Sobrou um action point. Matou você. Que bonito. Nossa, ainda falta aqui em cima tudo. Tá. A gente pode andar... E de repente... O momento não vai matar. E o armor piercing não vai... Por que que a gente tem uma skill... Numa arma mais quatro... Com armor piercing... E não mata o bicho? Aí é tenso. Aí é melhor vir de dash aqui. E bater com o momento de volta. Bem que agora eu poderia bater com... O armor piercing, né? Porque agora tem o dano. E aí eu junto o momento... Pra alguém depois. Tipo você. Não vai morrer. E se for com a espada? Também não vai morrer. E se eu decidi... Ir pra lá? Porque a adaga mata o cidadão, né? Deixa eu ver. Não temos range. Temos range. 150 de dano no poison. 150 e 9 de dano no poison. Ele não vai morrer... Mas ele vai ficar quase. E aí... Aqui com o Lamassi... A gente... Cuida dos que sobraram. Cinco multi-hits. Um, dois, três. De novo. E aí... Provavelmente um lightning strike por aqui. Que é a nossa melhor chance de... Matar em área. Deu pra matar três bichos e... Machucar o resto. Afasta. Tem um bicho que vai chegar ali em mim. Quem é? Corredor? Corredor. Ah, mas é um bicho só, né? Então... A não ser que eu invente uma moda aqui, né? É, mas eu não tenho um de movimento pra tipo... Ir, dar a volta e voltar. E ninguém pode emprestar... Opa! Volta. Miss clique. Ninguém consegue me emprestar um... Um de movimento. Na verdade, eu ainda posso ir nesse bicho... E voltar pra dentro da muralha. Ok. Foi o melhor que nós... Conseguimos. Agora a gente vai... Presenciar a morte do Leland. Ai. Tem dois ali pra bater nele. Os corredores que podiam dar a volta nele, né? Preferiram ir direto pra muralha. Por enquanto, tudo certo. Nossa, tem dois... Tem dois bulks ali em cima. Ai. Triple Miss. O cara é um gênio. Excelente. Como é que eu vou matar todo mundo aqui? Pra cá. Que não é garantido de matar esses dois. Ainda mais quando não pega. Pera. Estragou meus planos aqui. E agora eu vou ter que usar o Skiller pra... Priorizar o povo lá dentro. Skiller vai matar você? Vai. E se eu der dois tiros em você? Também. Tá. Então eu posso atacar mais uma aqui. E depois dar a volta no Skiller. Se eu bater assim, eu arrebento minha muralha. Mas aí eu mato mais bicho mais rápido, né? Ou eu posso vir pra... Ah, mas não posso executar o cidadão. 5% de chance de... Era pra eu ter acertado, né? Caraca, errou de novo. Ah, é. Porque eu matei aquele, eu perdi um multi-hit. Ups. Ups. Eu achei que eu ia ter 3 tiros. Um naquele e dois nesse. Eu já tô muito perdido com os perks. Não tem... Não tem como. Essa run já tá bugada na minha cabeça. Tá. Aqui tem um bulk, mas só lá embaixo. Eu acho que aqui a gente pode usar o... Firethrower primeiro. Que a gente já faz a bagunça que tem pra fazer. Tô sem, mano. Então, vamos dar debuff aqui em todo mundo. Melhor, só lá nos... Nos lá de trás. Pode recuar bem e ficar na varinha. Porque agora a gente tem varinha mais 3, né? É uma varinha de respeito. Não matou, mas ficou com 2 de vida. Eu tô priorizando que não tem armadura ali. Porque... De qualquer maneira... A Lola vai... Vai vir com o resto do dano, né? Se ela acertasse... Ah, power shot aqui. Mata? Mata. É. Nesse turno a gente pode dar uma economizada na mana. O longbow vai matar aqui. E aí a gente mata esse. E aí a gente se reposiciona pra... No próximo turno... Matar quem precisa morrer. Talvez eu ande com o Leolande ali pra cima. Porque a situação tá meio... Tá meio cheio aqui em cima, né? Tá meio complexo. Aqui a gente acerta 6. Aqui também. Aqui tem chance de não matar 2. E aqui tem chance de não matar 1. Aqui também a gente acerta 6. Não, aqui a gente acerta 7. Mas não é garantido de matar 4. Então vamos dar esse tiro. Junto com o Arctic Blast assim. Mas o Arctic Blast não vai matar ninguém. O bom é que quando a gente mata assim... Fica todo mundo isolado, né? Então aqui... É uma kill. Aqui... É outra. Nossa, tem um corredor aqui embaixo. Corredor aí, Mac. Powershot garantido. É, agora não dá pra gente ficar se importando com o Pânico. Porque vai entrar bicho, né? O objetivo é só que o negócio lá não morra. O Círculo de Magia. Powershot mataria você também. Ou... Ou a gente já prepara um tirozão. Não, porque esse aqui vai morrer. E o outro eu acho que eu consigo matar com a adaga. Se eu conseguir atravessar o bicho aqui... Com a espada eu consigo, né? 1, 2, 3... 4. Aí você tá isolado, morre. Você tá isolado, morre. Eu tenho que tomar cuidado agora. Porque eu só tenho um Action Point e 5 de movimento. Ali... Sobrou com... É... Ele não vai morrer agora, mas vai morrer na próxima, né? Ou então a gente dá um... Uma flechinha ali pra ele. O que que eu faço aqui? Ahn... Aqui a gente mata... Um Armor Piercing. Acho justo. Corredor vai poder ir até lá dentro. Mas é... Esperado dele. A gente pode parar aqui. Ai, meu Seer vai morrer. É... Eu não tenho como soltar nenhuma skill. Só posso dar um tiro em alguém. Talvez no corredor, né? Porque aí ele não entra. Ok. E aí a gente chega mais pra trás. Eu acho que eu vou chegar pra cá. Eu vou precisar soltar skill nessa área. Eu imagino que os bichos vão entrar aqui. Ok. Aqui pra Noroeste também não falta muito. Vamos de Multi-Hit pra matar o... Esses que estão aqui dentro. Não vai matar ninguém. Mas a gente solta duas vezes, né? Ok. Sobrou dois Action Points. Dois Action Points... É um Lightning Strike. Tipo, aqui assim. Ou aqui assim. Só não pode propagar pro lado errado, né? Ou então eu solto aqui e garanto que mata esses quatro. Ou eu solto aqui pra ir nesses cinco. Acho que eu prefiro soltar pra cá. Pra dar uma aliviada nessa área. Nossa, ficou propaganda ali entre um e o outro e um e o outro e não matou ninguém. Muito bom. O bicho vai quase encostar em mim. Perigoso. Eu acho que tá certo aqui. Em termos de posicionamento. Vamos andar pra cá. Talvez a gente precise ajudar ali em cima. E aqui a gente ainda tem range. Pra atacar na frente da muralha se a gente precisar. Ok. Ai, meu Seer. Meu Seer vai morrer. Não tem nem como fazer nada, né? É muito bicho com muita vida. Com muita armadura. Com muito tudo. Seer destruído. Não. Não quero andar com você. Primeira coisa que eu quero fazer é limpar aqui. 5% de chance de errar. Aí é tenso. Aí eu vou ter que fazer assim, assim e assim. E de novo. Ok. Tá livre. Pra onde a gente vai? Pra baixo ou pra cima? Aqui em cima já tem 3, né? Querendo ou não. Aqui. Pra baixo só tem 2. Pra onde a gente chega primeiro. Grandão vai morrer. Só falta 65. Eu vou pra cima porque a muralha ali já caiu, né? Aí é mais perigoso. Vamos pelo meio aqui mesmo. Lola. Lola. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A gente pensar em guardar mana, né? Na hora da gente pensar em matar bicho. Tem mais algum isolado que eu possa dar bala? Não. 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 A situação aqui parece sob controle. O size shot não vai matar. Aqui eu poderia usar mana pra matar mais um bicho. Ou a gente pode voltar e atacar o nosso amigo lá embaixo. Eita. Tá bom, né? 6% de chance de errar. Errou. Ok. Vamos chegar aqui pra cima. Porque tem festa. Aqui. A gente não tem mana, mas a gente tem opções. Então é que eu só posso dar 4 ataques, hein? Mato o corredor. Escritor. Ainda bem. Aqui que eu posso fazer ainda com o cajado. Se eu chegar aqui. Eu mato você. Eu não posso andar mais. Ah, eu não posso andar mais. Eu posso transferir. Calma. Então transferir já ajuda. Então não vou usar o turno do Lamassi agora. Porque pode ser que a gente precisa transferir e tal. Vamos começar aqui por baixo. Não. Não queria andar. Talvez seja uma boa a gente começar pela espada. Atravessa aqui. Volta. Atravessa aqui. Aqui. E você não morreu e ficou com 16 de vida pra eu não poder te executar, né? Muito bom. Vamos dar tight voley nesses 5. Pelo menos eles não vão poder andar direito. Troca pro longbow mais 4. Eu queria poder matar esse bicho com um tapa. Mas ele não tá muito afim de morrer. Porque ele tá num lugar perigoso onde ele pode entrar pra onde ele quiser, né? Calma. Calma. Primeiro vamos dar um tiro nesse aqui. Ele tá atacando ali meu scavenger camp. E a gente tem mana pra mais skill. Eu acho que eu vou ter que soltar uma skill assim pra pelo menos acertar esse cara. E aí agora eu consigo matar ele? Ó, shot. Foi. Tá. A gente poderia atacar um lightning strike pra pegar esses 4. Porque é o único lugar que tem 4 assim junto, né? E aí uma fireball aqui. Ou então a gente dá com um multi-hits mesmo. 1, 2, 3. 4. Aqui eu posso andar e executar você. E voltar pra tancar uma parte do dano que vai vir em cima do scavenger camp. Aqui tá sob controle. A gente ainda tem 2 action points. E 3 gotas de mana pra fazer alguma coisa. Se eu chegar pra frente eu dou uma fireball aqui. Mata 3 bichos. E aí recua porque... Opa. Esse não vai chegar em mim. Esse vai chegar em mim. É, não tem como fugir agora, né? Ah, tem. Eu só espero não apanhar de muito bicho junto aqui. Na Katarina. E ela vai ter 110 de arma com 16 de bloco, né? E com... Qual a resistência? 30% de resistência. Então, ela é o boss. Todo mundo andou, né? Tem 2 action points no Leland. Tem como transferir? Até tem. Pra gente atacar esses lanceiros. Aqui eu não passo nem da armadura do cidadão. É, outra coisa que a gente pode fazer é descer um pouco mais e matar Limebar. Que aí... É menos 1. Ok, agora sim. Todo mundo foi. Sobrevivemos! Ah sim, não acabou ainda, mas só falta 32 e... Tá naquela fase onde os bichos já não tem mais... Condição, né? Ah, é verdade. O cara da lança penetra a armadura. Armor Pissing. Esqueci completamente. Tá, power shot em você. Troca. Dá o isolated em você. Aí... Isolated... Isolated. Isolated em você lá embaixo. Bala aqui. Mais uma. Vamos atirando. Tem tiro, a gente... Enquanto tem flecha... Enquanto tiver flecha ali na... Na bolsinha, né? A gente não para. Nossa, a Katarina tá com a mana certinha pra... Pra ficar de boa. Ah, tem como... Eu voltar. Acabou meus dash. Só se eu gastar mana. Não precisa, né? A gente tem dois heróis aqui. Tá faltando só ali embaixo. Bora meu povo. Ajuda lá embaixo. Acabou em cima? Acabou. Tá, qual que a gente pode fazer aqui? De repente... Nem precisar de muita mana, né? Eu acho que não vai rolar, não. Porque todo mundo aqui tá com vida cheia. Tá, sobrou três action points. Eu ainda posso... Transferir. Você tem range? Eu tenho um de mana. Nossa, que sofrimento. Não tem range, mas tem varinha. Então, calma. A Lola aqui pode dar 300 tiros, porque... Duas pessoas podem transferir pra ela. Eu vou gastar pelo menos um pouquinho de mana aqui. Pra ficar de boa. Pra não correr o risco. Porque a gente não precisa perder... Mais muralha nenhuma. Calma. Ok. Transfere. Duas vezes. Acabou todos os tiros ali do arco. Bora pro arco longo. Acho que a gente pode só atirar de qualquer jeito, né? E quem tá aqui não vai causar muito mais dano. Até vai chegar na muralha e tal, mas... Vamos matar o cidadão lá atrás. Aqui eu não posso andar. Aqui eu não posso andar, mas ainda posso dar dois tiros. Vou gastar mana não. Vou chegar pra trás só por precaução, né? Vai que dá ruim. Ah. 10 action points, mas não tem onde gastar. Eu não vi esse bicho atacar nenhuma vez. Será que ele só ataca a herói? O que ele tinha? Eu já vi ele com o range. Pra atacar, tipo... A muralha, mas ele não foi. Aí dá 42 de ataque e causa stun. Mas ele não tacou isso aqui na muralha, em hora nenhuma. Eu acho que não. Esse aqui é melee, mas aí... A gente nunca chegou perto de um bicho desse, né? Graças a Deus. Calma, vamos... De bastão aqui. Mais uma. Ok. Agora varinha no resto. Varinha ou livro, tanto faz. 8 de vida. Mata o grandão lá primeiro. Mata você. Alguém mata você. Acabou os action points. Ok. Junko pode chegar pra... Brincar também. Não muito mais do que isso, mas... Já brincou o suficiente também. Não vamos abusar. Aqui eu matei... Nesse padrão pra deixar todo mundo isolado aqui. Pra poder... O longbow... Acertar a galera. Aqui dá pra gente dar mais um... Power Shot. 21% de chance. Será que a gente tá em range com esse longbow? Nossa! Falta um Tile. Pô, aí foi triste. Talvez a gente apanhe aqui de graça. Né? Porque o bicho penetra a armadura. A gente não conseguiu esquivar com... 37%. Aí vai dar ruim. E a gente vai ter um turno pra curar a mana, né? Acertou. Esquivou. Tá, então já... Vou curar a mana de uma vez. É, não importa quem vai matar aqui, né? Deixa o Junko brincar um pouquinho. Ele teve pouca brincadeira nesse... Ele teve pouca brincadeira hoje. Ele tá sempre no lugar que tem menos bicho, né? Logo ele que quer tá no meio de todo mundo. Pra ficar soltando aquelas habilidades de lance. Nunca tem ninguém perto dele. Finalmente, cabamos. Sobrevivemos. Vamos para a última noite. Com a vila capengando. Cadê? O Junko matou 29. Tadinho dele. A Lola matou 64. A diferença. A Catarina também ficou meio... Tem que ter o que fazer. 4 Levels Up. Muito bom. O Pânico ainda não passou... A segunda exclamação. 5 mil essências? É, tá bom, né? Já tivemos melhor, mas... Pelo menos juntamos 20 mil. Mas enfim, vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Tchau.